Música Vem surgindo um novo tempo, traz glórias do Divino, mais puros e atentos nos tornamos a mais infinito. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado, reverente o seu poder, que me quer um prazer liberado. Mãe divina, eu quero ser um filho realizado, reverente o seu poder, que me quer um prazer liberado, como um rio que corre para o mar, correntezas carregam medo, confiança para acabeçar a fronteira do Euterraradeiro. Como um rio que corre para o mar, correntezas carregam medo, confiança para acabeçar as fronteiras do Euterraradeiro. Não há desculpas para se explorar, já foi dito a hora esta, o tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Não há desculpas para se explorar, já foi dito a hora esta, o tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Estou morrendo para o passar e venha a ser o meu futuro. E a coroa tem brilho dourado, prova o que ainda resta. Estou morrendo para o passar e venha a ser o meu futuro. E a coroa tem brilho dourado, prova o que ainda resta. Estou morrendo para o passar e venha a ser o meu futuro. Nos tornamos cada vez infinito Mãe divina, eu quero ser Um filho realizado E perante o seu poder Que me entrego pra ser libertado Mãe divina, eu quero ser Um filho realizado E perante o seu poder Que me entrego pra ser libertado Como um rio que corre para o mar Correr pesas carregam meu Confiança para acabeçar As fronteiras do meu derradeiro Como um rio que corre para o mar Correr pesas carregam meu Confiança para atravessar A fronteira do meu derradeiro Não há desculpas para se explorar Já foi dita a horeça O tempo é de se entregar Abraçando o que ainda resta Não há desculpas para se explorar Já foi dita a horeça O tempo é de se explorar O tempo é de se integrar Abraçando o que ainda resta Estou morrendo para o passado E nem a coroa Minha coroa tem feito o dourado O tempo é de se explorar Estou morrendo para o passado E nem a coroa tem feito o dourado Minha coroa tem feito o dourado Salve-se-se com o dourado Minha coroa tem feito o dourado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL